O quinto mandato e a população baiana continuou votando, não é por força de opressão política, mas eu entendo que o voto em Lula e o projeto da Bahia em mim é um voto de gratidão, é um voto de reconhecimento ao que Wagner e Rui fizeram pela Bahia. Quando uma pessoa deposita um voto, antigamente era de papel, hoje é teclando o 13 e o 13, é uma demonstração de fé, de esperança. Alguém que deposita o voto em outra pessoa, na sua grande maioria é depositando a expectativa de que aquela pessoa vai realizar os seus sonhos, os sonhos coletivos nas políticas públicas. E eu entendo isso com muita seriedade, eu trato isso com muita responsabilidade, com muita gratidão. Eu e Geraldo Júnior vamos cuidar dessa esperança das pessoas que votaram na gente, mas que também votaram no Lula e nos deputados e nos senadores, no caso nosso, no senador Otalencar. Nós estamos num grupo unido, é isso que dá força também. É a unidade nossa, com Wagner, com Rui, com os três senadores nossos, Wagner, Coronel e Otto, e os prefeitos e as lideranças políticas. Eu não estou sozinho, o líder não anda sozinho. O líder sabe muito bem a importância de compartilhar as vitórias e as dificuldades. Eu tenho muita tranquilidade em dizer que este time daqui, eu me sinto muito realizado em saber que eu tenho dois governadores que estarão ao nosso lado. Teremos três senadores, que teremos deputados, aliando aquilo que a gente acredita. E como eu sou um governador e serei um governador do diálogo, eu saberei ouvir todos os conselhos e as recomendações para poder governar ainda melhor. Fizemos isso durante toda a campanha e a pré-campanha, viemos sempre aqui buscar as forças, pedir a Deus tranquilidade nas eleições, na movimentação de todos nós candidatos, independente de que lado estivesse. E assim transcorreu, a gente veio agradecer, como é de todo bom cristão, quem pede agradece, mas agradece pedindo mais, sugindo que a paz continue em nosso país, que essa divisão perversa de dois Brasis, que não existem, é um Brasil só, é um povo só, nós pedimos a Deus que o mínimo também augula para que possa conduzir lá os caminhos da unidade de um país ferido por conta da fome e do desemprego, mas abençoado por Deus. Então viemos aqui hoje com os meus pares, com o meu vice, que eram dados, eleitos, não eleitos, aqueles que chegaram na família recente, agradecer a Deus. Meu nome é sobre essa, sobre essa violência indígena, por que você acha isso que é importante? Olha, primeiro dizer que é uma manifestação, se o Lula está dizendo que fará um governo da esperança, o nosso governo será um governo da inclusão. E os povos indígenas sempre tiveram colocado à margem das políticas públicas. A população indígena brasileira decaiu muito e nunca teve o seu espaço, de fato, como povo originário, da nossa origem, quanto povo brasileiro. Eu não coloquei na minha ficha de filiação partidária, nem quando fui à Brasília e quem for lá na minha ficha, pelo ministério, vai encontrar a minha indicação como indígena. Depois, como professor da universidade, está lá como indígena. Eu não imaginava que isso surtisse uma repercussão tão simbólica. Eu fiquei feliz, eu estou muito orgulhoso disso. Não fiz por qualquer outro interesse. Fiz pelo meu reconhecimento, da minha família, dos povos onde eu nasci. A comunidade indígena do Pinabá é muito forte. É de lá que a minha família se origina. E eu imaginava, inclusive, que o próprio governador do Piauí, que a gente chama de índio, carinhosamente, o Elton Dias, já tivesse feito isso. Que algum governador do norte já tivesse feito isso. E eu fiz e hoje fortalece o sinal que nós estamos dando, que vamos cuidar dos povos quilombolas, dos pescatores e ribeirinhos. Aqui na Bahia tem uma comunidade, só tem na Bahia, que é uma comunidade também de estativistas, que são os fundos e fechos de pastos. Então, esse povo, representando a sua minoria, ele terá a ação, assim como as pessoas com deficiência, o povo negro que não é a minoria nesse estado, qualquer grupo que se sinta discriminado. Essa dificuldade... A missão de qualquer eleito, por executivo, seja de um município, de um estado ou de uma nação, é assim que acalha as eleições. Aqueles votos que foram 4 milhões e meio de votos, para mim, em geral, eles agora representam os quase 15 milhões de população brasileira. Nós não vamos tratar essa votação, servir para decidir quem vai governar. Mas não resolve para quem nós vamos governar. Nós vamos governar para toda a Bahia. E eu quero aqui apelar para quem está nos acompanhando, nos assistindo, que verão a gente nas televisões, nos águias, nos blogs, nos jornais escritos. Eu quero fazer um apelo aqui, meu nome é Geraldo Júnior, que a gente possa construir uma unidade da Bahia. As eleições passaram. A gente vai saber muito bem tratar a cada canto, a cada município, independente da votação que tivemos. Nós somos eleitos, governadores e vícios do estado da Bahia. Então, os 4 milhões e meio de votos, eles se multiplicaram agora para os 15 milhões, quase 16 milhões, que é o povo baiano. Isso vai nos colocar na condição de um ajudante de Lula, para que também no Brasil, que o presidente fez um riscado no país, dividindo o Brasil. O Brasil não tem dois povos, é um povo brasileiro só. O Brasil não são dois países, é um país só. E nós vamos construir essa unidade para resolver problemas sérios. O problema da fome, do desemprego, da segurança pública, do analfabetismo. Então, o chamamento agora à população é que passem uma esponja do processo eleitoral. Eu sei que isso é muito forte no interior, principalmente nos entendimentos pequenos, porque nós temos uma missão muito grande de trabalhar pelo povo da Bahia.